Recorte do The Daily Graph 8 de agosto Colado no diário de Mina Murray De um correspondente, Whitby Uma das maiores e mais repentinas tempestades aconteceu agora mesmo aqui, com resultados estranhos e únicos. O tempo estava um tanto abafado, mas em nenhum grau incomum para o mês de agosto. A noite de sábado foi agradável como nunca, e uma grande quantidade de turistas vieram ontem para visitar Mulgrave Woods, Robin Hoods Bay, Rigg Mill, Ranswick, States e as várias viagens no bairro de Whitby. Os vapores Emma e Scarborough fizeram viagens por toda a costa, e havia uma quantidade incomum de viagens indo e vindo de Whitby. O dia estava extraordinariamente bom até a tarde, quando alguns dos fofoqueiros que frequentam o cemitério de Eastcliff, e a partir desse penhasco impressionante, observam a ampla área de mar visível ao norte e leste, chamaram a atenção para uma aparição repentina de cirros uncinos, altos no céu a noroeste. O vento estava soprando de sudoeste em grau leve, que na linguagem barométrica está classificado como número 2, brisa leve. O guarda-costeiro de plantão imediatamente fez relatório, e um velho pescador, que por mais de meio século vigia os sinais meteorológicos de Eastcliff, previu de maneira enfática a vinda de uma tempestade repentina. O pôr do sol estava tão bonito, tão grandioso, em suas massas de nuvens esplendidamente coloridas, que havia uma aglomeração na orla, ao longo do penhasco, no antigo cemitério para apreciar a beleza. Antes que o sol mergulhasse atrás da massa negra de Kerones, mantendo-se orgulhosamente no céu ocidental, seu caminho descendente era marcado por inúmeras nuvens de todas as cores do pôr do sol, rubro, roxo, rosa, verde, violeta e todas as tonalidades de dourado. Com massas aqui e ali, não muito grandes, mas de escuridão aparentemente absoluta, em todos os tipos de formas, além de delineadas como silhuetas colossais. A experiência não foi perdida pelos pintores, e sem dúvida, alguns dos esboços do prelúdio da grande tempestade enfeitarão as paredes da Academia Real e do Instituto Real no próximo maio. Mais de um capitão decidiu então que sua lancha, ou sua mula, como eles nomeiam as diferentes classes de barcos, permaneceriam no porto até que a tempestade passasse. O vento sumiu completamente durante a noite, e à meia-noite havia uma calmaria morta, um calor abafado e aquela intensidade predominante que, na iminência do trovão, afeta as pessoas de natureza sensível. Havia poucas luzes à vista no mar, até para os vapores costeiros, que geralmente mantêm-se tão perto da costa, mantinham-se mais afastados, mar adentro. E apenas uns poucos barcos pesqueiros estavam à vista. A única vela visível era uma escuna estrangeira com todo o velame aberto, que aparentemente seguia para o oeste. A imprudência ou a ignorância de seus oficiais era tema prolífico para comentar enquanto ela permanecia à vista. E os esforços foram feitos para sinalizá-la para reduzir a velocidade diante de seu perigo. Antes da noite, a escuna foi vista com velas batendo soltas, quando ela gentilmente rolava sobre as vagas onduladas do mar, tão ociosa quanto um navio pintado sobre um oceano pintado. Pouco antes das dez horas, a quietude do ar se tornou bastante opressiva, e o silêncio estava tão intenso que o balido de uma ovelha no campo ou o latido de um cachorro na cidade podiam ser distintamente ouvidos. E a banda no pier, com seu ar francês animado, estava como em desacordo com a grande harmonia silenciosa da natureza. Um pouco depois da meia-noite, veio um som estranho do mar, e no alto, o ar começou a trazer um odor estranho, fraco e oco. Então, sem avisar, a tempestade caiu, com uma rapidez que, na hora, pareceu incrível, e mesmo depois, ainda é impossível perceber, toda a paisagem foi convulsionada ao mesmo tempo. As ondas se levantaram com fúria crescente, uma maior do que a outra, até que em poucos minutos, o mar calmo, vítreo, tornou-se como um monstro urrante e devorador. Ondas de crista branca bateram loucamente nas areias niveladas, e subiram os contrafortes do penhasco. Outras quebraram sobre o cais e, com sua espuma, varreram as lanternas dos faróis, que se elevam do final de qualquer pier do porto de Whitby. O vento rugiu como trovão e soprou com tanta força, que era difícil até mesmo para homens fortes manterem-se em pé, ou se agarrarem com firmeza aos bancos de ferro. Foi necessário evacuar de todo o cais a multidão de espectadores, ou as mortes da noite teriam aumentado muitas vezes. Para acrescentar as dificuldades e perigos do momento, as massas de neblina avançaram para o interior. Nuvens brancas e úmidas, que varreram de maneira fantasmagórica, tão úmidas, carregadas e frias, que era preciso pouco esforço de imaginação para pensar que os espíritos dos mortos no mar estavam tocando seus irmãos vivos com as mãos pegajosas da morte. E muitos estremeceram quando as grinaldas das brumas do mar passaram. Às vezes, a névoa limpava, e podia-se ver o mar por alguma distância no brilho dos relâmpagos, que agora vinham fortes e rápidos, seguidos por repentinas pancadas de trovões, que todo o céu acima parecia tremer sob o choque dos passos da tempestade. Algumas das cenas assim reveladas eram de grandeza imensurável e de interesse absorvente. O mar, erguendo-se na altura de montanhas, a cada onda jogava para o céu massas poderosas de espuma branca, que a tempestade parecia pegar e girar para o espaço. Aqui e ali, um barco de pesca com velas em trapos, correndo loucamente para se bregar antes do estrondo. De vez em quando, as asas brancas de um pássaro marinho, jogado na tempestade. No cume do penhasco leste, o novo holofote estava pronto para o experimento, mas ainda não havia sido julgado. Os oficiais encarregados disso puseram-se em funcionamento e, nas pausas entre as lufadas de neblina, vasculharam a superfície do mar. Uma ou duas vezes, seu serviço foi mais eficaz, como quando um barco de pesca, com a murada debaixo da água, apressou-se para o porto graças à orientação da luz do holofote, evitando o perigo de se chocar contra os cais. À medida que cada barco alcançava a segurança do porto, havia um grito de alegria da multidão de pessoas na praia. Um grito que, por um momento, parecia rasgar o vendaval e, então, ser levado embora em sua pressa. Em pouco tempo, o holofote descobriu alguma distância uma escuna com todas as velas abertas, aparentemente o mesmo navio que havia sido notado no início da noite. O vento havia se voltado para leste e houve um arrepio entre os observadores no penhasco enquanto percebiam o terrível perigo em que a embarcação estava agora. Entre ela e o porto, havia o grande Arrecife, no qual alguns tantos bons navios colidiam de tempos em tempos. E com o vento soprando como estava, seria impossível que ela conseguisse acertar a entrada no porto. Estava quase na hora da maré alta, mas as ondas eram tão grandes que, em seu repuxo, o fundo da costa era quase visível. E a escuna, com todas as velas, estava vindo com tanta velocidade que, nas palavras de um velho marujo, ela deve acertar em algum lugar, ainda que fosse apenas no inferno. Então, veio outro nevoeiro marítimo, maior do que qualquer um até então. Uma massa de névoa úmida que parecia cercar todas as coisas, como uma mortalha cinza, e deixava disponível para os homens apenas no sentido da audição, para o rugido da tempestade e o estrondo do trovão. E o quebrar das poderosas ondulações atravessou aquela imensidão esquecida ainda mais alto do que antes. Os fachos dos holofotes foram mantidos fixos na boca do porto, através do pier leste, onde o choque era esperado, e os homens aguardavam sem fôlego. O vento mudou de repente para o nordeste, e o remanescente do nevoeiro se dispersou na mudança. E então, mirável e dicto, entre os quebra-mares, saltando de onda para onda, enquanto seguia toda a velocidade, a estranha escuna desviou antes da colisão, com todo o conjunto de velas, e ganhou a segurança do porto. O holofote a seguiu, e um calafrio percorreu todos que a viram, pois amarrado ao leme, estava um cadáver, com a cabeça caída, que balançava terrivelmente de um lado para o outro a cada movimento do navio. Nenhum outro vulto podia ser visto no convés. Um grande clamor surgiu em todos, quando perceberam que o navio, como se por um milagre, encontrou o porto, desgovernado, exceto pela mão de um homem morto. No entanto, tudo ocorreu mais rápido do que o necessário para escrever essas palavras. A escuna não parou, mas seguindo pelo porto, se arrastou naquele acúmulo de areia e cascalho, lavado por muitas marés e muitas tempestades, no canto sudeste do quebra-mar, que se projetava sob o East Cliff, conhecido localmente como o cais de Tate Hill. É claro que houve um abalo considerável quando o navio chegou à pilha de areia. Cada mastro, corda e stai estava fatigado, e alguns dos aparelhos de topo caíram. Porém, o mais estranho de tudo foi que, no instante em que a costa foi tocada, um imenso cachorro surgiu no convés, vindo de baixo, como se fosse disparado pela colisão. E, correndo para a frente, pulou na areia, indo direto para o penhasco íngreme, onde o cemitério na orla termina tão abruptamente no cais leste que algumas das lápides, tumbas e pedras tumulares, como as chamam no vernáculo de Whitby, na verdade, projetam-se por onde o penhasco de sustentação caiu. O cão desapareceu na escuridão, que parecia intensificada logo além do foco do holofote. Aconteceu que não havia ninguém no momento no cais de Tate Hill, pois todos aqueles cujas casas estão próximas estavam na cama ou estavam nas alturas acima. Assim, o guarda-costeiro de plantão, no lado leste do porto, que imediatamente correu para o pequeno pier, foi o primeiro a subir a bordo. os homens que trabalhavam no holofote, depois de vasculhar a entrada do porto sem ver nada, viraram depois a luz sobre o local do naufrágio e o mantiveram lá. O guarda-costeiro correu para a polpa e, quando ele veio ao lado do leme, se inclinou para examiná-lo e recuou imediatamente, como se estivesse sob alguma emoção súbita. isso pareceu despertar a curiosidade geral e várias pessoas começaram a correr. É uma boa caminhada desde Westcliffe junto à ponte Levadiça até o cais de Tate Hill. Mas seu correspondente é um bom corredor e chegou bem à frente da multidão. Quando cheguei, no entanto, encontrei já reunida no cais uma multidão, a quem o guarda-costeiro e a polícia impediram que subissem a bordo. Por cortesia do barqueiro-chefe, eu pude, como correspondente, subir no convés e era um dentre um pequeno grupo que viu o marinheiro morto enquanto ainda atado ao leme. Não era de admirar que o guarda-costeiro tenha sido surpreendido ou mesmo impressionado, pois não muitas vezes pode-se ter esta visão. O homem foi simplesmente preso por suas mãos, amarrada uma sobre a outra a uma manopla do leme. Entre a mão interna e a madeira havia um crucifixo, o conjunto de contas que foi preso ao redor dos pulsos e do leme, e tudo isso é mantido firme por cabos. O pobre sujeito podia estar sentado em um templo, mas a agitação e tremular das velas havia rompido o castelo de popa e o arrastou para frente e para trás, de modo que os cordões com os quais ele estava amarrado haviam cortado a carne até o osso. Foi feita uma nota precisa do estado das coisas e um médico, o cirurgião J.M. Caffin, de 33 anos, East Elliot Place, que veio logo depois de mim, declarou depois de fazer o exame que o homem devia estar morto há cerca de dois dias. No bolso havia uma garrafa, cuidadosamente arrolhada e vazia, exceto por um pequeno rolo de papel, que provou ser um adendo ao diário de bordo. O guarda costeiro disse que o homem deve ter amarrado as próprias mãos, prendendo os nós com os dentes. O fato de um guarda costeiro ser o primeiro a bordo pode poupar algumas complicações futuras no tribunal do almirantado, pois os guardas costeiros não podem reivindicar o espólio, que é o direito do primeiro civil que entre em um navio naufragado. No entanto, as línguas legais já estão abanando e um jovem estudante de direito está afirmando em voz alta que os direitos do proprietário já estão completamente violados, uma vez que sua propriedade está sendo mantida em violação dos estatutos de mãos mortas, uma vez que o leme, como emblema, se não prova, de posse delegada, é mantido na mão de um morto. É desnecessário dizer que o marujo morto foi removido com cuidado do local onde ele manteve sua honrosa vigia e guarda até a morte. Uma firmeza tão nobre quanto a do jovem Casa Bianca e levada ao necrotério para guardar o inquérito. A tempestade repentina já está passando e sua ferocidade está diminuindo. As multidões estão se dispersando para casa e o céu está começando a avermelhar sobre as colinas de Orkshire. Vou enviar a tempo da próxima edição mais detalhes do navio abandonado que encontrou seu caminho tão milagrosamente até o porto durante a tempestade. Whitby do navio do navio do navio do navio Obrigado.